Deixa eu apresentar para quem ainda não conhece o Magalu, para conhecer um pouco mais. A ConSchool foi uma das empresas compradas em 2020, mas o Magalu comprou mais de 20 empresas no meio da pandemia. Então, percebeu que o mercado tinha várias oportunidades interessantes e houve ali um movimento natural de expansão. E hoje nós temos, o Magalu, um ecossistema completo, com muitas soluções logísticas, de conteúdo, de estratégia, de negócio, todas permeadas por esse conjunto de empresas que o Magalu traz aqui também. E o Magalu tem, dentro do seu ecossistema, duas grandes plataformas para venda, duas maneiras, dois modais de venda. A primeira plataforma é chamada Parceiro Magalu Empresa, diferente, pessoal, do Parceiro Magalu Divulgador, que é o que muitas pessoas estão acostumadas. O Parceiro Magalu Divulgador é você se tornar um afiliado do Magalu, vender um produto aqui do Magalu e ganhar uma comissão por isso. Não é o foco. O Parceiro Magalu Empresa é você vender o seu produto dentro do ambiente do Magalu. E tem o Magalu Marketplace, que também é uma empresa que o Magalu comprou lá atrás, no passado, e foi remodelando, ajustando e tornando aquilo que é hoje. É uma plataforma bastante interessante. De maneira bastante simples, a gente tem algumas diferenças a respeito das duas plataformas. Primeiro que o Parceiro Magalu é voltado mais para quem está dando os primeiros passos no digital, para quem ainda não tem uma operação online, que precisa ter mais facilidade no seu dia a dia. É uma ferramenta onde você tem uma taxa de comissão menor, mas também tem algumas limitações, como, por exemplo, o processo de gestão 100% manual. Ou seja, você não consegue, por exemplo, fazer integração com ferramentas de mercado, como ERPs, Bling, Tiny, Deris e outros parceiros que nós temos no mercado. Bom, já o Magalu Marketplace permite que você faça tudo isso. É uma ferramenta mais estruturada para quem já tem um caminho trilhado no digital, para quem vai entrar no ambiente do Magalu e já permite que você tenha mais recursos bem interessantes, os quais eu vou falar aqui com vocês. Só que tem uma taxa de comissão um pouco maior, que também não é nenhum absurdo. Vocês já estão acostumados com isso no mercado. A gente hoje tem no Magalu Marketplace, em termos de logística, todo o processo de envio utilizando Magalu entregas e também a possibilidade de uso do fulfillment Magalu, além, obviamente, de vocês poderem usar transportadoras próprias ou terceirizadas aqui dentro do Magalu Marketplace. No parceiro, não é possível, por exemplo, fazer essas integrações com outros parceiros logísticos. Bem, falando de Magalu Marketplace e parceiro também, gente, vender é simples. É muito simples. Você entra magalu.com.br. Lá no rodapé, faz o seu cadastro. Em dois minutos você tem a sua loja pronta dentro do Magalu. Mas é importante entender que existem regras, que são os inegociáveis. De maneira sucinta, não vou ficar lendo para vocês, não. Mas, ó, quatro regras principais. O que não pode no Magalu? Vender sem nota, vender produto falsificado, vender produto proibido por lei e vender produto de origem ilícita. De resto, você pode vender qualquer coisa dentro do Magalu. Isso te ajuda bastante também. Certo? E existem vários recursos importantes para você utilizar o Magalu Marketplace para impulsionar resultados. Para impulsionar vendas. E aí eu preparei alguns para a gente poder entender aqui. Aliás, ponto importante, né? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Quanto custa vender no Magalu? Hoje, os custos de venda do Magalu estão distribuídos em três principais pilares. Nós temos o custo fixo para cada pedido. Nós temos a taxa de comissão, como qualquer outro Marketplace. E nós temos também a coparticipação de frete. Volta para mim, por favor, na tela. Quem está controlando aqui, ó? Lá no fundo? Volta para mim, por favor, duas telas. Quem é? O Betinho? Cadê? Beto, volta para mim, por favor, se der. Ó, boa. Aí, tá bom. Obrigado. Olha, a gente tem, então, a coparticipação de frete. Então, dependendo do seu pedido, você oferece para o seu consumidor final frete grátis e você paga uma parte sobre esse frete. Vamos explicar um pouquinho sobre esses três pontos. Primeiro, a taxa de comissão, gente. A taxa fixa. Então, hoje, você tem uma cobrança fixa por pedido. Então, todo pedido que você faz, você recebe, acima de R$10,00, gera um custo fixo de R$5,00, tá? Se o pedido foi acima de R$10,00, eu tenho um custo de R$5,00. Esse custo de R$5,00 é somado à taxa de comissão, certo, gente? Se o seu pedido for menor do que isso, você não tem esse custo fixo. Taxa de comissão. Você tem ali 18% para vender categorias diversas e 20% para a categoria de moda e acessórios. Calçados, cintos, bolsas, joias. Então, tudo entra como moda e acessórios no custo de 20%. E aqui, a gente já está falando do modelo antecipado. Vendeu parcelado, você recebe tudo de uma única vez no seu próximo repasse. Se você trabalhar com o modelo parcelado, vendeu parcelado, recebe parcelado, a gente tem 2% a menos nos dois formatos, tá? Bom, e o custo de frete, gente, que é o que muita gente fica preocupada aí também. Funciona da seguinte forma. Se o seu cliente, se o seu consumidor final fizer uma compra acima de R$79,00, um pedido, e aqui não é produto, tá? É um pedido acima de R$79,00, ele recebe frete grátis. E aí você coparticipa esse frete grátis, de acordo com essas regras aqui. Então, se você tem naquele pedido do seu cliente, produto abaixo de R$79,00, então você não tem coparticipação naquele produto. Você vai pagar apenas o custo fixo daquele pedido, que é os R$5,00 que a gente falou ali. Agora, se o seu pedido tem um ou mais produtos acima de R$79,00, aí você coparticipa frete naquele produto que é acima de R$79,00. Exemplo simples. Imagina que o seu cliente compre ali um pedido com dois produtos. Um produto de R$100,00 e um produto de R$40,00. Esse cliente vai ter ali, então, um pedido total de R$140,00 e ele não paga frete. Beleza? Frete grátis para aquele consumidor final. Mas você coparticipa o valor do frete que é grátis para o consumidor naquele produto de R$100,00. No produto de R$40,00, você não tem coparticipação. Ou seja, é o Magalu enviando aquele produto de R$40,00 de graça para a casa do cliente, sem cobrar de você. Está cobrando só a coparticipação no produto que está acima de R$79,00. Então, já é um fôlego para a gente conseguir fazer a nossa operação rodar. Então, isso acaba fazendo muito sentido, obviamente, para quem utiliza o Magalu Entregas. Se você está fora do Magalu Entregas, então, essa regra não se aplica para as suas vendas, para os seus pedidos. Beleza? Seguindo nessa linha, a gente tem o Fulfillment. E o Fulfillment, gente, do Magalu é uma funcionalidade bastante interessante. E é o foco total da empresa, galera. E aí, a minha dica para vocês é a seguinte. Se alguém aqui já vende pelo parceiro Magalu, ou quer começar a vender, comece lá. Vai testando, vai, sabe, sentindo o mercado. Mas, da forma mais rápida possível, migre para o Magalu Marketplace, que é o foco do nosso papo. Por quê? Porque no Magalu Marketplace, você tem acesso ao Fulfillment. No parceiro, não. E o Fulfillment traz para você várias vantagens interessantes. Então, a entrega é muito mais rápida. Você tem mais exposição dos seus produtos na vitrine. Por exemplo, o consumidor, obviamente, consegue ter acesso, visibilidade do seu produto. Isso aumenta a sua possibilidade de conversão. Você tem o valor de frete mais reduzido, mais baixo. A coparticipação, você tem ali uma faixa mais interessante. Você tem 75% de desconto na coparticipação, na tabela de frete, daquele pedido que vai com frete grátis. E, obviamente, todos os benefícios de você ter uma operação que é gerenciada por um player logístico como o Magalu. Então, você manda o seu produto para os centros de distribuição do Magalu e tem essas vantagens. Outra vantagem interessante é que, dependendo do seu pedido, o seu consumidor pode decidir retirar o produto em loja e ir com frete grátis ou com frete muito reduzido. O que te torna muito mais competitivo frente aos seus concorrentes que não estão usando o Fulfillment Magalu. Então, essa é uma dica bastante importante para você trabalhar também. Ponto importante. Algumas pessoas têm dificuldade sobre como preencher planilha fiscal, como entender melhor o Fulfillment, como fazer adesão. Na Uni Magalu, a gente tem tudo isso. Então, a gente ensina periodicamente. A gente dá suporte periódico para ajudar vocês a entrarem, aderirem ao Fulfillment e agendarem, coleta, mandarem produto, entenderem todo o processo ali dentro. Beleza? Outro recurso importante que o Magalu Marketplace nos oferece, a gente consegue impulsionar nossos resultados. Como vocês sabem, uma coisa é você colocar um produto no ar. Obviamente, levando em consideração todas as dicas do que o nosso colega trouxe agora mesmo. Ele falou várias dicas importantes sobre como você pode trabalhar foto, conteúdo, descrição, trabalhar cadastro de produto. Mas só isso não é suficiente, vocês sabem. Não adianta você colocar um produto lá e achar que ele vai ser exposto para muitas pessoas. Ele é exposto. Mas quando você coloca o produto com ads, ele ganha uma visibilidade ainda maior. E o Magalu tem uma plataforma proprietária de ads. É uma forma inteligente de você falar com mais pessoas. Aqui tem várias vantagens importantes. Primeira delas, pessoal, você exibe o seu produto para a pessoa certa na hora certa. Ou seja, a plataforma de Magalu Ads consegue entender o momento de navegação daquele consumidor. E se ele estiver, por exemplo, pesquisando pneu, ele não vai ver um anúncio de utensílios domésticos. Então, o Magalu consegue entender o momento de navegação e o interesse do usuário para adequar o produto que você tem à necessidade daquele consumidor de maneira automática. O que faz com que você otimize a sua verba de ads. Algo bastante importante. O segundo ponto é que você paga só quando as pessoas acessarem o seu produto. Para quem está acostumado com o Google Ads, a gente chama isso de modelo de CPC. Que é o custo por clique. Então, o cliente acessou o seu produto, você paga para o Magalu. E você pode gerenciar os seus pagamentos. Dá para usar a sua verba que você tem ali, o seu valor disponível para retirada, o seu salto de conta. Dá para você utilizar para anunciar. Ou você faz a compra de crédito por Pix ou cartão de crédito de maneira super rápida e imediata. Coloca o seu anúncio no ar e já começa a ter mais resultados, gente. Uma coisa bem legal. E dá para começar de maneira muito simples com apenas R$150. Valor mínimo de investimento de uma campanha de R$150. Valor bem baixo para você poder começar a impulsionar seus resultados. Outro recurso. Cliente ouro. Isso é uma coisa legal, gente. Porque o que é o Cliente ouro? É um programa de fidelidade do Magalu. E no passado, lá no passado, se chamava Clube da Lu. Agora é Cliente ouro. E é uma plataforma gratuita. Para você que é marketplace, poder atingir aqueles consumidores que são os mais engajados. Para uma pessoa, para um consumidor ser Cliente ouro, ele precisa cumprir algumas regrinhas bastante simples, gente. A primeira delas é, por exemplo, fazer quatro compras apenas nos últimos 12 meses. É muito pouco. Com quatro compras nos últimos 12 meses, aquele cliente, aquele consumidor final já se torna Cliente ouro. E aí ele começa a ver vantagens. Então, no Super App, eu já começo a impactar ele com ofertas direcionadas. Eu já começo a mostrar produtos com um valor de desconto mais interessante. E ele é um cara que está comprando recorrentemente no Magalu. Para nós é importante, porque a gente, obviamente, quer atingir essas pessoas que são, de fato, mais engajadas. E aí vender pelo Cliente ouro é bom, porque você não paga nada. Não tem custo, não tem taxa, não muda a sua taxa de comissão. O único critério de venda no Cliente ouro é você oferecer desconto de, no mínimo, 5%. Colocou seu produto ali, criou uma campanha para o Cliente ouro com um desconto de 5%, você já aparece para esse consumidor que é o mais engajado com mensagem, notificação, push notification no celular daquele seu consumidor. E é, de novo, mais uma chance de você aumentar a visibilidade e, consequentemente, seus resultados. Beleza, gente? Caminhando para o nosso final, tem vários outros recursos. Então, a gente tem na plataforma recursos, inclusive, mais recentes, como, por exemplo, o chat com o Cliente. Também existe isso no Magalu. Então, você tem ali o seu produto, o Cliente quer tirar uma dúvida em tempo real. Então, ele já pega, e muitos clientes, inclusive, são logados no super app do Magalu. Então, quando vão fazer uma compra, já utilizam ali o mobile, o aplicativo. Então, o cara está vendo ali o produto, ele tem uma dúvida e ele já chama você em tempo real. Você começa a conversar com ele com mensagem de chat. Recurso também disponível gratuitamente para todo mundo que utiliza a plataforma do Magalu Marketplace. Outro recurso, o de perguntas e respostas, que vocês também já estão acostumados. Aquele consumidor vê o seu produto, tem algum tipo de dúvida, ele faz uma pergunta num campo em que aparece para ele abaixo do produto, ali abaixo da parte de descrição, e aí você recebe isso ali no seu painel do seller. Depois você responde aquela pergunta e a sua resposta aparece também abaixo da descrição do produto, para que outros clientes também possam ver aquilo que houve de dúvida naquele momento. Então, é um recurso também gratuito para quem utiliza o Magalu Marketplace. Outro recurso, que já nem é tão recente assim, esse aqui já tem um ano, um pouco mais, é um recurso chamado Desempenho do Seller. Então, você, Magalu Marketplace, pode acessar o seu menu dentro do portal do seller, tem lá o menu de Desempenho do Seller, onde você consegue visualizar um relatório analítico das suas vendas. Então, quantas visitas eu tive, qual foi minha taxa de conversão, qual foi a quantidade de pedidos cancelados, ticket médio, e aí você começa a comparar resultados e entender qual aquele produto que está fazendo mais sentido para o seu negócio. Se eu tenho, por exemplo, ali um produto com um volume de visitas muito alto e uma taxa de conversão muito baixa, cara, tem coisa errada. Não adianta eu ter visita se eu não tenho venda. Por outro lado, eu consigo entender um produto que eu tive ali uma taxa de conversão boa, que eu poderia impulsionar ainda mais. De repente, eu estou com dúvida sobre qual produto colocar no Magalu Ads, é só a gente olhar num módulo como esse, ver qual produto teve uma boa taxa de conversão, colocar em Ads para fazer ele gerar muito mais resultados ainda. Então, você começa a cruzar informações, isso é bem legal. Outro recurso disponível mais recentemente na plataforma do portal do seller, do Magalu Marketplace, é relevância de conteúdos. É um mecanismo em que, no momento em que você cadastra um produto, o Magalu já atribui uma pontuação. É uma pontuação que vai de 0 a 100. Naturalmente, quanto mais perto de 100, melhor. E isso é melhor para que o seu produto apareça melhor ranqueado, apareça mais acima, com mais destaque, sem que você tenha que necessariamente colocar algum tipo de dinheiro, algum investimento extra. Pô, Maurício, eu não quero colocar Ads. Não quer colocar Ads? Então, otimiza o seu cadastro de produtos. Otimiza. E o Magalu mostra como é que está a pontuação do seu título, da sua descrição, da sua ficha técnica, das suas imagens. E te traz dicas para você aumentar a pontuação do seu produto e, consequentemente, o posicionamento dele ali na vitrine. Algo bastante importante e também recurso gratuito. Outra forma, gente, de você ganhar visibilidade rápido é entrar no Magalu Promoções. O Magalu Promoções também é um recurso gratuito e você vai investir, naturalmente, apenas o desconto que você está oferecendo para aquele seu consumidor final. Mas o Magalu Promoções também é uma maneira inteligente de você aparecer em ações que o time comercial do Magalu disponibiliza para fazer com que alguns parceiros e alguns produtos ganhem muito mais destaque. não só dentro da plataforma do Magalu, como em parceiros de negócio. Por exemplo, o Google Ads. É muito comum alguns parceiros terem os seus produtos aparecendo nos links patrocinados de Google sem pagar um centavo a mais por isso. É o próprio Magalu que pega produtos que foram colocados nas promoções e investe uma grana para fazer o produto aparecer tanto no Google Ads quanto no Insta Ads, na Meta Ads. Então, Facebook, Instagram, Remarketing, Google Shopping, PLA. Então, você começa a aparecer sem que você invista. É só você dar o seu desconto participando das promoções que o Magalu oferece. Isso é maravilhoso, galera. Outra coisa mais recente do Magalu é a oferta do dia. O Magalu vem investindo bastante. A gente está criando ali, gente, uma recorrência bem importante de produtos com destaque que são válidos para aquela ocasião. Um tiro curto. Assim como oferta relâmpago, a gente também tem os dois modelos oferta relâmpago e oferta do dia. Você participando da oferta do dia é mais uma chance de você ter muito mais visibilidade e resultado, galera. Esse é o grande ponto que a gente precisa entender. Outro recurso, Magalu indica. Tem muitos consumidores, muitos clientes finais que ficam ali meio receosos sobre a veracidade daquelas informações, a reputação daquele seller, daquele consumidor final. Então, quando você tem ali o seu produto com selo da Magalu indica, é uma chancela de que o seu produto é bom, de que você entrega bem, de que você entrega rápido. E Magalu indica é um recurso bem importante para você colocar dentro do seu negócio, cumprindo ali apenas alguns critérios. Um deles é participar do full, para ter entrega rápida, ter um bom preço na plataforma, cadastrar o seu produto com código de barras, cadastrar ali com o EAN, ter reputação acima de 3 e review 4 ou 5. Então, é simples de você conseguir esse selo também. Antes de falar de jornada, só para arrematar o nosso conteúdo, pessoal, o Magalu Marketplace é um ambiente que permite que vocês explorem as possibilidades. e com base nisso, que vocês tenham resultados de venda. É também um canal importante para a gente apostar as nossas fichas, não em detrimento de outros, mas simplesmente utilizando o Magalu como uma forma de pulverizar a nossa estratégia para aumentar resultados de vendas. Esse é o foco. E aqui eu apresentei para vocês recursos importantes para vocês conseguirem fazer o produto realmente ganhar vida dentro do nosso Marketplace. e aqui eu apresentei para vocês.